Cola. Torreta a Poços. Toma a sua cola. Inimigo avistado. Torreta. Inimigo avistado. Recarregando. Spike plantada. Recarregando. Recarregando. Bons sonhos. Última rodada antes da troca. Hora de se ajoelharem. O que parece que é controlado? De olho nos ângulos. Não! Vamos pro jogo. Inimigo avistado. Achei vários inimigos. Colocando vigia. Merda. Não! ela não matará meus aliados troca de lados espiradinha rápida espiradinha espiradinha Atenção O último jogador vivo O último jogador vivo Cê vai tremer de medo, homem. Inimigo à vista! Cê vai que plantada. Cê vai que plantada. Cordando a visão. É, garante. Recarregando. Vá. Abre! Cê vai que plantada. Verás, outro? Não é. Último jogador vivo Todos tiram o sarro da eficiência, alemã Isso, e mesmo, enquanto uso as coisas que eu criei Aí, tu brocou Aí, tu brocou Colocando sua cola Colocando sua cola Último jogador vivo Magistral Vitória dos Defensores 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 Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Disputa da Spike Rich, não podemos acompanhar se não esperar Não adianta sair correndo Olha a isca Torreta, aposta O pompinho já foi Não encontro a isca Recarregando Quem é o próximo? Sai desplantada Encalando granada expansiva Encalando granada expansiva Enfim a isca Casta um inimigo Três no chão Aqui Granada expansiva Granada expansiva Eu, hein? Cadê ele? Recarregando Bora mais uma Achei um inimigo Inimigo avistado Vai se plantar Minha ursa está pronta Incalando granada expansiva Incalando granada expansiva Quem é o próximo? Incalando granada expansiva Incalando granada expansiva Incalando quilômetros Incalando granada expansiva Recove-te Ei, não vai ficar Última rodada deste tempo. Manca o sorrisinho daquele Phoenix. Rebona! Vem aqui. Foi dada a largada. Ult pronto. Jogador vivo. Ai, que pega essa ult. Troca de lados. Se eu morrer sem estresse. Foi ótimo conhecer vocês. E limpe meu HD, tá? Colocando vigia. Estão aqui. Bombinho da pôr. Vacilou. A parte mais linda. Spike plantada. Três pra mim. Ah, é. Ah, é. I got that one. Concentra a sua vaga Revalharam Recarregando Vamos acabar logo com isso Uma LED mesmo, vaza Colocando Vichira Estou aqui Chegou o rei Gastam um inimigo Inimigo a vista Magistrado Vitória dos defensores Mais que obra de arma Voltar, eu nem me aqueci Voltar, eu nem me aqueci Eu hein, podia ajudar Que quando eu fui dormir Já tava assim Com o meu olho Batida encontrada Pessoal Não, é esse box não Não Sou tanto espada quanto escudo Lembre-se disso Disputa da Spike Recarregando 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 Tchau, 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 tchau. 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 Não se mete comigo! Compre um jogador vivo! Spike plantada! Corrida posto! Ah! Quero ver me pegarem! Ai, não! Hora do teste prático! Colocando vigila! Instalando granada expansiva! Instalando armobilios! Achei vários inimigos! Cortando a visão! Recarregando! Merda! Pegou! Oficina subindo! Último jogador vivo! Mais um trabalho! Última rodada deste tempo! Já vou! Já vou! Mamentável! Outre pronta! Fiscai morta! Foi dada a largada! Gastam 30 segundos! Último jogador vivo! R$ 1,5! Fiscai morta! Oficina subindo! Oficina subindo! Oficina subindo! Tome subindo! Troca de lados! Oficina subindo! VAMOS DESTRUIR TUDO 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 VAMOS DESTRUIR TUDOIR TUDOIR VAMOS DESTRUIR TUDOIR 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 TUDOI VAMOS DESTRUIR TUDOIR 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 TI Eu vou te matar, só que a arma acabou nisso. Eu não posso me matar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos ver Aqui Aqui Vamos 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 Magistrado Vitória dos atacantes Já eram Pobre daquele que morre por nada Vamos 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 2 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Partida encontrada. 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 não há roubando isso daqui vai nope Disputa da Spike Disputa daPC Está desequilizada Não se mete comigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Oh, Brimstone, não posso mesmo brigar com música? Você tá banhando meu babo. Um Brimstone já tá bom. Lançando fumaça. Estimulante aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tô cansada. E você? O que é isso? 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 O que é isso?